Jota Jamis, áudio e vídeo Áudio e vídeo, ao vivo Só uma dor de carro importado, só pelo menos do bom Dia a gente descansa e noite a gente dá o tom A sobe anda comigo e também quiser que eu vou vira e quiser que a tira Marrião, diz Só ando de carro importado, só pelo menos do bom Dia a gente descansa e noite a gente dá o tom A sobe anda comigo Bora, tu aí, caramba, reapaixona Eu sou o rei, sou o rei, o rei do virode Comigo ela ganda, comigo ninguém pode Sou o rei, sou o rei e não tem migação Hoje aqui no calor é no piseirão Sou o rei, sou o rei, o rei do virode Amigo no piseiro, comigo ninguém pode Sou o rei, sou o rei e não tem migação Bora, bora, bora com o sal Sal vivo Saiu o teclas Bratenou, cabe reapaixona Sou ando de carro importado, só pelo menos do bom De noite a gente vem chegando Toma comigo, lagoa seca Lagoa seca, chama, chama, chama Sou ando de carro importado, só pelo menos do bom De dia as gata me chama De noite a gente tá autóquico As gata bebem comigo E quem quiser beber comigo Vem Eu sou o rei, sou o rei, o rei do virode Sou ando de carro, comigo ninguém pode Sou o rei, sou o rei e não tem migação Só chegando no piseiro, a melhor da região Sou o rei, sou o rei, o rei do virode Sao ando de carro, ai, ué, se eu te pego Eu sou o rei, sou o rei Meu amigo Gonzaga Lima tá com nós Chama! Au! Daqui o boquinho tem bonita, baixão Daniel Kaisala tá com nós Eita, Zé João! Jotas Jamis, áudio e vídeo A combeira, ma 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 Adora você e tudinho, come o primeiro Adinho com ele também Adinho eu nato bicho no bar Adora você e tudinho, come o primeiro Adinho Capreiben Cora moça, moça, moça Sacabe Sacabe Jis Macabe Bora bolsa Chama Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu vou dançar, divertir, eu tô nem aí Eu vou virar o bicho no mar Agora vou ser do de comer em verdade Vai comer, vai comer 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 Eu vou virar o bicho no mar Eu vou virar o bicho no mar Eu vou virar o bicho no mar A comeira, a comeira, a comeira A comeira, a comeira A comeira, a comeira E aí, Matoski, arriba! A comeira, a comeira, a comeira Eita, porra já J James, áudio e vídeo É fácil É igual a estrela no céu É contar o meu lado E é fácil É igual a estrela no céu É contar o meu lado Nossa, de cara é envoltado Mança o bicho do lado Dinheiro no que dou na conta Eu tô portando o recado Boa, entorno na alta Tô espalhando na capa Não tem pouco medo no ponto Eu não vou, não arriscar pra não Avião acabou de pousar Trazendo as gatas Por dia, pertinho da fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar E não é pouco, não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro, ô Aqui a gente conta por alto Toma o cabelo de boi Sou fazendeiro, ô E quando eu tô laçando no chão Já gastei mais uns 10 mil É fácil, igual a estrela do céu É contar o meu gatinho Mas sim, é E não é contar a estrela do céu Eita, forrózão! Ao vivo! Atenção pra todo lado Não tem o dinheiro na conta Eu tô conta do recado Do risco, balão na cauda Do mundo, metodão na malta Não tem movimento E aí sim, aí sim Avião acabou de pousar Trazendo as gatas Por dia, pertinho da fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar E não é pouco, não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro, ô Aqui a gente conta por alto Com cabeça de boi Sou fazendeiro, ô Então eu tô gastando no chão Já nasceu mais uns 10 mil É fácil, igual a estrela do céu É contar o meu gatinho Fácil, é E pra contar a estrela do céu É contar o meu gatinho Foi aí Chama Atenou Cabe apaixonar